Dezenas de enfermeiros do Hospital Santa Maria em Lisboa reuniram-se esta manhã em frente ao hospital em protesto. Injustiças, falta de contratações e negociações falhadas com a administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte levaram esta manhã dezenas de enfermeiros a fazerem uma manifestação em frente ao Hospital Santa Maria. Desde logo a contratação. A carência já é conhecida, é mais conhecida no Hospital de Santa Maria e neste centro hospitalar, mas neste momento está a ser agravada. E para juntar a isto ainda temos inúmeros doentes que ficam em maca, cerca de 50 neste momento no serviço de urgência, que também há previsão que passem para outros serviços do hospital e devido à carência não são abertos, por exemplo, enfermarias do Hospital Político Valente que foram encerradas. Nós queremos também condições dignas para a prestação de cuidados, queremos prestar melhores cuidados. A atribuição dos pontos para efeitos de progressão está a causar muitas injustiças relativas. Enfermeiros especialistas com quase 30 anos de serviço, que neste momento estão a oferir menos que enfermeiros generalistas. E portanto, nós queremos que todos os pontos para efeitos de progressão sejam reconsiderados, queremos que a formação acrescida seja valorizada e queremos também a harmonização dos dias de férias para quem tem um contrato individual de trabalho que tem menos dias de férias do que os colegas. No maior hospital do país, a urgência funciona 24 horas por dia e os enfermeiros dizem estar exaustos. Temos muita falta de enfermeiros, temos o pessoal em exaustão, a fazer muitos turnos extraordinários e isto é grave porque compromete a qualidade dos cuidados e é disto que se trata. Um hospital que a partir das 8 da noite fecha as outras urgências, o bloco de urgência começa a receber os doentes dos outros hospitais nas especialidades que fecham. Temos noites com muito, muito trabalho e depois duplicamos as noites porque como não há muitos colegas, há falta de pessoal, estamos a fazer duplas noites e estamos com alguma carga horária excessiva. Também muito cansados. E cansados, sim. O fazer duas noites cansa muito, apesar de ter-se a folga, mas é cansativo. Os problemas da classe alastram-se pelo país e por isso está já prevista uma greve nacional para o dia 12 de maio. Obrigado. Obrigado.